Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As regras para a aposentadoria das mulheres foram o tema da reunião da Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto de reforma da Previdência. Os detalhes na reportagem de Beatriz Amidem. Igualdade entre homens e mulheres. Essa é uma das propostas da reforma da Previdência. Pela regra atual, as mulheres podem se aposentar cinco anos antes dos homens. A ideia do governo é que a idade mínima seja a mesma. Segundo os estudos, o Brasil está seguindo uma tendência mundial. Para se ter uma ideia, na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 34 nações democráticas no mundo, em 51% dos países, a Previdência não prevê nenhuma diferença entre homens e mulheres. Outros 35% estão reformulando suas regras e caminhando para uma igualdade entre os gêneros na hora da aposentadoria. A assessora da Casa Civil defende que a manutenção dessa diferença entre homens e mulheres na Previdência apenas reforça a desigualdade entre os sexos. A gente só aceita o argumento da dupla jornada quando a gente aceita o argumento de que a mulher se casa, ou de que a mulher tem um companheiro, que a mulher tem um filho, e aí as tarefas domésticas passam a estar completamente desequilibradas em relação a homens e mulheres, ou seja, ela assume boa parte dessas tarefas e os homens não. Eu não nego que isso exista em vários lares, mas eu nego que isso possa ser defendido, que a gente possa achar isso uma normalidade. Para a professora universitária e especialista em Seguridade Social, Luisa Pierdonat, a Previdência tem sido usada para resolver questões sociais de desigualdade, quando na realidade o objetivo deve ser o de manter o rendimento do cidadão quando ele para de trabalhar. As diferenças como de gênero, por exemplo, devem ser resolvidas com políticas públicas e não dentro do sistema previdenciário. Luisa fez um alerta sobre a necessidade urgente de se observar a sustentabilidade da Previdência Brasileira para que as gerações futuras não fiquem comprometidas. Se nós não pensarmos seriamente na sustentabilidade da proteção previdenciária, nós vamos ver aniquelado o princípio da democrático. Não vão ter possibilidade nenhuma de pensar outras políticas como aquelas tão importantes que é a superação das desigualdades de gênero. Mais de 5 milhões de contribuintes acertaram as contas com o Leão em três semanas de entrega da Declaração do Imposto de Renda. Segundo o último balanço da Receita Federal, esse número representa quase 20% do total estimado para este ano, que é de mais de 28 milhões de declarações. Lembrando que a data limite para entrega da declaração é 28 de abril. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal, que aparece aí na tela. E o presidente Michel Temer entrega hoje em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter José Luiz Filho está lá e traz os detalhes para a gente. Serão entregues 1.300 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que fazem parte do condomínio Parque Residencial da Solidariedade. O presidente Michel Temer e o ministro das cidades, Bruno Araújo, farão a entrega das chaves aqui em São José do Rio Preto, município que fica no noroeste do estado de São Paulo, a 460 quilômetros da capital. O governo federal investiu 111 milhões de reais na construção desse residencial, que tem toda a infraestrutura. Asfalto, água encanada, energia elétrica, quadra poliesportiva e playground. As casas com 46 metros quadrados têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. E serão entregues com piso frio em todos os cômodos e revestimento cerâmico na cozinha e no banheiro. Além de aquecimento solar para a água do chuveiro. 5 mil pessoas serão beneficiadas. Todas são de família que fazem parte da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda familiar bruta de R$ 1.800 por mês. Aqui em São José do Rio Preto, o ministro das cidades, Bruno Araújo, também deve anunciar novas regras do programa Minha Casa Minha Vida para a contratação a partir deste ano. A cerimônia de entrega das chaves está marcada para começar às 10h30 da manhã. De São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, José Luiz Filho. Aproveitar microalgas para produzir biocombustível. Pesquisas realizadas pela Embrapa apontam que o país tem condições de inovar nesse mercado. As microalgas garantem um alto índice de produtividade e o processo de produção se mostrou altamente sustentável. Quem vê esses tubos de laboratório pode não imaginar a versatilidade do que está aí dentro. São as microalgas, organismos microscópicos que se reproduzem rapidamente, gerando grande quantidade de matéria orgânica, conhecida como biomassa. Para se ter uma ideia, um hectare de microalgas pode gerar até 6 toneladas de óleo, enquanto a soja produz no mesmo espaço apenas cerca de 340 quilos. E toda essa matéria-prima pode ser usada para muita coisa, desde ração animal e suplemento alimentar humano, até cosméticos e combustíveis. E como se tudo isso ainda não fosse o suficiente para darmos o justo crédito a esses micro-organismos, pesquisadores descobriram algo mais. Pesquisas da Embrapa mostraram ser possível produzir biocombustíveis a partir de microalgas cultivadas em resíduos agroindustriais, o que acaba sendo uma boa notícia não só para o futuro da energia renovável, mas também para o meio ambiente. Cultivadas em resíduos de cana-de-açúcar e do processamento do óleo de dendê, a biomassa das microalgas pode ser usada para a produção de biodiesel, etanol e de até bioquerosene de avião. Sem falar que o método permite o uso eficiente dos resíduos, que deixam de ser um passivo ambiental. A descoberta da Embrapa levou ainda a um incentivo para as indústrias, a possibilidade de uma cadeia produtiva, atrativa e sustentável. Se você conjuga ela num sistema de cultivo que promove o tratamento desse resíduo, você trata esse passivo ambiental, melhorando todo o balanço ambiental dessa indústria, ao mesmo tempo que você viabiliza isso economicamente. Mesmo com todos os benefícios, ainda restam desafios tecnológicos que dificultam a produção das microalgas em escala industrial. E é justamente neles que a Embrapa está se concentrando. Com o melhoramento genético, por exemplo, será possível potencializar o rendimento das microalgas, diminuindo os custos de produção. O que se busca é desenvolver essa indústria para que ela ganhe escala e reduzir os custos desse ganho de escala para que essa produção dessa matéria-prima seja tão grande a ponto de você abastecer esses mercados de alto valor agregado, mas você também ter um volume de produção que podem ser direcionadas para a bioenergia. E para o pesquisador da Embrapa, o futuro das microalgas não tem nada de tuvo. Se o mundo vai, de fato, ter uma contribuição significativa na sua matriz energética e de biocombustíveis com derivados de microalgas, o Brasil tem um papel de destaque nisso. Então nós temos o clima, nós temos a área, nós temos todas as condições propícias para sim produzir essa matéria-prima em larga escala. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.